Rapaziada, bem-vindo ao canal. Mano, vou falar pra vocês, tô subindo aqui na rua de cima, tem uns pipa. Vou tentar gravar um zelo pra vocês, demorou pra vocês ver como que é aqui na quebrada. E se gostar do vídeo, já curte e compartilha, fechou? Tamo juntão. Bora pra cima. Ai rapaziada, tá tendo, já vou fumar o relo dos caras aí enquanto eu não ergo. Marcha. Marcha. Pipinha levou, ó, o peixinho. Ó o peixinho jogando. Já foi. Marcha, marcha. Marcha, rapaziada, vou abrir o relo com o peixinho ali, ó, tá abrindo já. Já grava lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já foi, filho. Não dá, o homem corre muito, louco. Não dá, não dá, não dá. Abatei aqui, é difícil. Tá, mas você não vai botar. Esqueça tudo. Tem um vermelhinho ali, ó. Já foi, louco. Passou. Lá, fazeada. Ei, a equipe tá formada, louco. Isso é tudo. Tem um rodamento. Tá no meu lado ainda. Sim. O cara do inorrelo lá. Já foi, velho, já foi. Tá maluco, cara. Não tem como, mano. Não tem como. Não tem como. O menino é bravo, o menino é bravo. Vai levar é difícil, parça. Marcha, dá uma cena no relo. Marcha, marcha. Vini Júnior do relo, filho. Vini Júnior, marcha, marcha. Bota de novo, de novo. Marcha, 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 marcha. Passou, filho. O pai é uma máquina. O pai é uma máquina, louco. Ó, ó. Ó, respeita a nós, filho. O que você acha disso aí, Ju? Só fala. Ó, é equipe de enrola a linha. Ó, é equipe de enrola a linha. Será que não dá pra feitar? Tem um, dois. É, rápido. Já foi. Cortou os dois. Os dois. Vou levar isso aqui. Os dois. Até o fim está no fechão. Os dois, mano. Descarrega. Vinícius Júnior no relo de novo. Alvaro, man. Marcha, marcha. Agora pega. Marcha, marcha. Levou, levou, levou. Boa, boa. Marcha. É o pai, Fivino e Júnior do relo. Se inscreve no canal e tamo junto. Fio 4, rapaziada. Fio 4, rapaziada. Dá um poderzinho aí, ó. Fio 4, áspera. Fica nudo. Ai, calica. Marcha, agora bora pro relo aí. E aí, já foi quanto? Já foi quanto? Mano, nem contei. Vai ver aí na edição aí. Vem com a marcha lá. Vemos pipa ainda, filho. Mó cota. Já foi, filho. Foi, foi, Lula. Ó os caras aí, ó. Que tá contra nós. Eu vacilei. Dá um salve aí, cachorro. Como que tá o zelo aí? Não tem como falar nada, não. Oxe, fala aí. Fala aí. Vem, tá cortando todo mundo. E aí, não vacilei esse cara aí. Mostra nós. Se é eu, faça assim, ó. Você já vai entender, pai. Quem cortou só foi o P. Eu não cortei você nunca. O que é isso? Ó, meu Deus do céu. Ó, aqui nós não tem mérito de nada, família. Não tem mérito. Só produzir o da macera e o resto foi por quê? Ah, tomou relo pra mim. Tá vendo aí? Tomou relo pra mim. E aí, quantas eu cortei? Meu? Quantas que eu cortei? Chegou na sua linha e estourava. Ô, último relo agora. Pensei que ia ser relão. Era de quem? Eu. Ô, passei, bicou tudo pra baixo, viado. Não. Um monte de chanel. Sei lá que cresceu. Nossa, ele vai abrir um relo top. Sabe que aí... E o que eu passei de dois ali? Foi o Atirso e o Alain. E os caras falaram o quê? Ele aqui e o outro, né? Falou nada. Ficou quieto, né? O que foi? O Jarequinho deu o Dayane do Santos. O que foi? O Jarequinho deu o Dayane do Santos. Os caras falaram. Vini Junior no relo. Olha meu pé, olha meu pé. Passou o Damasceno. Boa. Boa, 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 boa. Marcha. Vai aí, Douglas. Boa. Vamos, marcha. Faltam você falar que pegou no meu curo. Já foi? Meu Deus do céu. Olha lá, rapaziada. Já foi. Já foi? Só em cu. Ó o bico reto, menino. Já foi? Já foi? Passou? Passou. Ó, barra. Ó. Meio quase que atropelou, né? Ó, não fica atrás não. Já vai embora, cachorro? Tem um, não. Não viu o Douglas mirando no anilão. Douglas não relo, rapaziada. Explodiu, hein, rapaziada? Lindo, lindo, lindo. Explodiu. Marcha. Top, 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 top. Aí, rapaziada, ó. Poder do pai. Coloca o pé aí pra não descer, Dudu. Segura aí, Dudu. Vamos descer. Esse aí é o poder do pai, ó. Liza. Cadê a sua, Damasceno? Lindo, né? Lindo, lá. Lindo, na bolsa. Lindo, na bolsa. Do Damasceno. 24, já filma, né? Ó o responsável ali, ó. Do Damasceno aqui, ó. Preto, tá lá, o responsável. Deixa eu ver o 24. Marcha. Aí, rapaziada, o Jun vai tirar relo com mil pipa. Tá autorizado. Já fiz muitas sequências com esse. Vou perder, rapaziada. Vai perder, não. Vamos ver se o cara abre o relo lá, top. Ele vai abrir, ele vai abrir. Vai, cara. Tá, tá. Aí, rapaziada. Marcha. Tomou, tomou. Mas o cara botou como? Retão também. Não, mas, ó. Seus parceiros botou bico reto. Infelizmente. É a minha, a minha, a minha. Tá quebrada? Não, cara. Foi feio, foi feio. Papo reto, hein, mano. Pensei que ia ser um relo top. Olha que tá ensinando esse bagulho pros caras, mano. Tá foda, hein, mano. Agora o Damasceno vai botar aí. Marcha. Não, não, vim pra aqui, Damasceno. O cara quer comprar seu pipa. Quer soltar com a minha linha? Não, você ergueu, ele quer soltar no alto. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou dar o que é dele, pera aí. Vai lá, pai. Dirige lá, vai lá. Pega o carro também, cara. Que é tudo, mano. Ó, então cadê meu 150 do cristal? Eiii, soltou na banca. Eita, aí soltou. E aí? E aí? E aí, Damasceno, e aí? Vai mentir? Já listolou quando chegou na sua. Aí, ó. Final, reseninha. Renato chegou. Não vem querer esse sapão, não. Damasceno já vai puxar. Vamos embora, Damasceno, não. Lógico que vai embora, tá bom? Não, agora vai ver que... Eu tenho um trabalho, louco. Você trabalha... Fala aí, fala aí. Desde 2012, você não trabalha. O meu tá no alto, hein, rapaziada. Eu trago aí, ó. Marcha, marcha. Qual que é a ideia? Fala aí. Cabreste, cria. Ah, mostra aí. Cabreste, ó. Cria. Ó, mostra o Gabriel indo embora. Gabriel, indo embora. Lá vai o carro arrependido. Subiu mais um, subiu mais um. Você quer tomar o último? Peração. Lá vai o carro arrependido. Com mais um pipo enganchado. Eita, eu viaja de avião. Bicho de maria, José. Ô, Joe, Joe. Joe. Você quer tirar o último do dia? Quem quer? É meu. Vou dar na sua mão. Vai lá, vou dar na sua mão, pá. Não, não consigo correr, porque eu encontrei balando doce, hein. Oxe. Marcha, marcha. Último relo, rapaziada. Marcha. Último relo? Já passou, já passou, rapaziada. Ele não está nem vendo o pipa dele, mas já passou. Já. Ah, mano, aí zoou minha rabiola aqui. Já foi. Muito inveja. Ó, tudo enganchado. Muito inveja. Bom dia, amor. E aí, filho? E aí, filho? Não saiu o canal. Só a mão. É, o pipa afundou mesmo, rapaziada. Não subiu ainda, não. Mas pelo menos ele cortou. Não tem nenhum vídeo já na mão dele, o pipa antes, né? Ó lá, ó. Ó lá, o pipa subiu, rapaziada, ó. Afundou não, fechou? Não cortou o peixinho ainda. Boa, boa, boa. E aí, qual que é a ideia desse cara aí? Esse cara é tudo louco, cara. Não foi o dia do John hoje, não, mano. Ué, a inveja, eu sabia, pai. Se o bagulho é a inveja, esses caras é tudo invejoso. Eu falo mesmo. Falo mesmo. Se quiser derrubar meu Instagram, vambora. Demorou. O John tomou 365 relo hoje. Derrubar seu Instagram, mas é melhor furar o pneu do carro, caralho. Malouco. Saber do Instagram. Marcha, marcha. Do pai tá invicto, hein? Filma o Rosa, filma o Rosa. Aí, rapaziada. O vídeo foi esse. Fechou quem gostou aí, mano. Deixa o like. Para o Zelo Montes, fechou? Tomei três elas aí. Aí, deixei o John tirar o último lá. Mas acabou enroscando pipa. Demorou. E é nóis, rapaziada. Tá de noite já. Mas hoje foi top demais. Cortei bastante pipa. Tamo junto, hein, mano. É nóis. Compartilha o vídeo. Tchau. Tchau.